Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar o aniversário do meu tio e vem aqui. Fala, aniversário do teu tio, né? Agora, abraço seu tio. Dá parabéns pra ele. Fala assim, você gostou? Fala pra ele. Tio. Fala assim, você gostou tio? Você gostou tio? Fala assim, parabéns. Parabéns. É hoje, gente. O vídeo de hoje é isso, fala. O vídeo de hoje é isso. Gostou, galera? Deixa o seu like. Gostou, galera? Deixa o seu like. Se gostou, ativa o sininho. E se inscreva no canal. Né? Tchau, tchau.